No geral, achei tudo muito interessante, atual, em relação ao Facebook e ao WordPress, que comecei a trabalhar em WordPress este ano, pronto, e vou aprofundar esses dois assuntos, basicamente é dentro dessas duas áreas, Facebook e WordPress. Em relação ao Google+, já tinha implementado ou vai implementar algumas coisas? Não, o trabalho costumo fazer com o Google Drive, fazer os formulários de inscrição, mas ainda não aprofundei muito, mas futuramente, agora com esta sessão, fiquei mais esclarecido nesses pontos. Legenda Adriana Zanotto